só queria mostrar agora o produto daquela madeira que na segunda-feira eu trabalhava em cima utilizando maquita, fradeira e etc. resultou nesta caixa, nesta caixa eu tive que fazer alguns melhoramentos, aqui é serragem com cola branca também está toda vedada as suas festas internamente, externamente, utilizei duas dobradiças, utilizei também um porta cadeados bom, o restante da madeira foi este aqui, bastante curvada, mas ainda vou reutilizar na confecção de outra caixa, este pedacinho que dá para aqui junto com outra metade dá para fazer esta parte da caixa, lembrando como que eu aprendi isso, claro, algumas observações, eu vi uma caixa de árvores feita no Paraná, com aproveitamento de madeiras aprendidas, só pequenos pedaços, aprendida pelo Ibama e também de reflorestamento, bom, esta caixa está pronta para multiplicação, eu utilizo isto aqui para melhorar o ambiente dentro da caixa, as abelhas aceitarem melhor, só, isto aqui é mistura de gel própolis, isso é o gel própolis com própolis, diluído no álcool hidratado, desta forma, as abelhas usando este mecanismo, este material, as abelhas vão aceitar melhor, vão povoar melhor esta caixa, então está ai pessoal ai do canal abelhas da caatinga, curtam, se inscrevam, mandem suas curiosidades.